Oi, já usou o 23? Não. Quer experimentar? Ah, legal. E aí, meninas, como foi ligar o 23? Ah, foi legal, foi bem bacana. Olha só, a B tá desfilando em Londres, a Pá um namorado no México, a Leia, a Sua, a São do Sul, e com o 23 você liga pra qualquer lugar do Brasil ou do mundo e economiza o ano inteiro. Quer ligar pra qualquer lugar? Pá! A Pri pediu pra você ligar pra Malá em Fortaleza. Ah, obrigada, Pé. Mude, ligue o 23. Interligue a sua liberdade de escolha. Agora, quem é Pá, quem é Leia, quem é Sua, quem é Pá?